Eu não sei o que essa menina tem Vai me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você O pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Sua boca nem preciso dizer nada, eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presidinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presidinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Quando se fala em repertório Fala no melhor repertório do Brasil Eu lembro de OF Brabações Essa daqui é do jeito que a gente não Eu não sei o que é que essa menina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você E o pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisa dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Traga essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presidinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presidinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presidinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Me belisca pra saber se é coisa da imaginação Tiago Aquino E essa daqui é do jeito que a gente gosta Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Joga lá em cima e vem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Vai ver que o dia sete se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que o dia sete se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta 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 Ô, o repertório mais gostoso do Brasil Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia sete se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que o dia sete se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta 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 Tiago Aquino Mais uma do repertório Se não quer nada do que é meu Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Eu mudaria totalmente Se eu sou você E me amaria Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E sabe é que eu não mudaria nada, nada E você Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Eu posso mudar 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 É que eu chorei a noite toda Eu posso mudar Eu posso mudar Vamos tentar ficar de boa Eu posso mudar Eu posso mudar Jogava água fria Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Polícia eu passei essa noite Jorando e pensando se eu fosse você Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Polícia eu passei essa noite Chorando e pensando se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando se eu fosse você Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Essa daqui é do jeito que a gente gosta E essa daqui é mais um sucesso do Tiago Aquino Escuta só a letra dessa música aqui Eu conheço bem Foi o mesmo que o som pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Que tá com saudade Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Se me lembro bem Cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que o som pra me ganhar Nem precisa falar, tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino É o Aquino falando de amor Escuta aí, ó Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil É o Tiago Aquino falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não, eu não consigo acreditar Não me amou como eu te amei Não me amou como eu te amei Não me amou como eu te amei Aquino falando de amor É o Aquino falando de amor Não te quero Não te quero, mulher Tiago Aquino Quando a música é boa Tiago Aquino coloca no repertório Porque essa música, ela nunca pode morrer Escuta essa canção aqui, ó Sabe, há quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Eu esqueci seu jeito frágil De ensinar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Comer doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você era o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca Minha solidão Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Comer doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Ai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Ai saudade Vê se troca Minha solidão Pra valer o meu viver Minha solidão Pra valer o meu viver Tá morando no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais em nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixo meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Eu tô aqui Tô trazendo pra ver você Fica bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui Sinaliza Tô trazendo pra você Fica bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui Melhor ainda Você fica bem Você fica bem Se não achar nada bom por aí 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 Você fala em repertório Fala no repertório mais gostoso do Brasil Pra você Fica bem Se não achar nada bom por aí 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 Você vai embora Se não achar nada bom por aí E quem fica é sempre quem chora Temprê, luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Eu sofri muito raro, eu preciso de atestado Foi traumático Temprê, luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Eu sofri muito raro, eu preciso de atestado Solidão, pós término traumático Quando a gente estava junto, era bonito demais Os amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Temprê, luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Eu sofri muito raro, eu preciso de atestado Foi traumático Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Eu sofri muito raro, eu preciso de atestado Solidão, pós término traumático Temprê, luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Eu sofri muito raro, eu preciso de atestado Solidão, pós término traumático Mais um sucesso com o Tiago Aquino, vamos lá ver Que é do jeito que eu gosto Tá revirando as minhas coisas Forçando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando uma louca Com o Faranoé na cabeça Me impede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Tá quase ficando uma louca Com o Faranoé na cabeça Me impede a localização E aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Com a puta saudade de você, maluca Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Quer saber Eu tô com a puta saudade de você Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Com a mensagem é fácil terminar Estria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Da praça Messe ainda piscilhós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Da praça Messe ainda piscilhós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Com a mensagem é fácil terminar Estria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Da praça Messe ainda piscilhós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor Da praça Messe ainda piscilhós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Ainda piscilhós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Também Você só sai da minha vida Se eu for Também Você só sai da minha vida Se eu for Também Você só sai da minha vida Se eu for Também Tchau, aqui Gente que a gente gosta Que ainda tem